Olá povo de Deus, estamos vivendo num momento delicado da nossa história. Uma ansiedade nos envolveu aí com essa pandemia através do coronavírus. Frente a isto, a igreja teve que tomar algumas decisões e dentre elas tem uma decisão referente à Semana Santa. A Semana Santa é o evangelismo que acontece por ocasião da Páscoa. E neste ano não vai acontecer como de habitual nas igrejas ou nos pequenos grupos envolvendo nossos amigos e vizinhos. Neste ano, para falar a verdade, a Semana Santa vai acontecer até bem parecida com a Primeira Páscoa. Na Primeira Páscoa, Deus pediu ao seu povo que ficassem dentro de suas casas, protegidos pelo sangue do Cordeiro, enquanto algo terrível acontecia com aqueles que não aceitaram a salvação provinda da parte de Deus. Aquela noite foi extensa, mas quando chegou a manhã seguinte, eles tiveram a libertação providenciada pelo Senhor. Sabe, neste ano a Semana Santa vai ser maravilhosa. Eu posso crer nisso. Primeiro, porque Deus vai confirmar a aliança com o seu povo. E eu já quero desafiar você a fazer a Semana Santa com a sua família. Acompanhe através da TV Novo Tempo, todos os dias, do dia 4 ao dia 11, às 8 horas da noite, o pastor Luiz Gonçalves vai apresentar temas de esperança que vai fortalecer o lar dos nossos irmãos. Segunda coisa que eu quero desafiar você, além de assistir, é ore por seus amigos e vizinhos. Ore pelos seus familiares. E mais do que isso, liga para eles, faça eles saberem que você está orando por eles. Outro ponto, além de orar por eles, convide-os para também assistir em suas casas a Semana Santa através da TV Novo Tempo ou dos meios de mídia social Facebook e Youtube. Use essa oportunidade para fortalecer a sua comunhão com Deus e ore pelos seus amigos. Tenho plena certeza de que Deus pode usar este momento, tanto para fortalecer a igreja como para abrir corações. Esta noite vai passar e quando raiar o dia nós teremos muito trabalho para fazer. Muitas pessoas vão aceitar estudar a Bíblia e Deus vai usar você para fazer isso. Muitas pessoas vão aceitar Jesus como o Senhor da sua vida. E nós vamos, como uma multidão, deixar esta terra de pecado, de doenças e calamidades para viver a eternidade com o nosso Senhor. Que Deus abençoe você. Que você abraça esta semana. E que o amor escrito com sangue também esteja escrito aí sobre a sua casa e a sua família. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.